Mesmo com chuva forte, a jataiense continuou seus treinamentos sonhando com a classificação. E o time espera o apoio da torcida no Arapucão. Com certeza a semana está sendo bem aproveitosa por essa decisão nossa. A gente sabe que é um adversário difícil, a América luta para o objetivo também de permanecer na divisão de acesso. E nós temos o objetivo ainda de chegar na Serie A, procurar fazer a nossa parte em casa, contar com o nosso torcedor no domingo que a gente consiga fazer uma boa partida e conseguir a vitória. Se Deus quiser o resultado do Goianesa nos ajudando, a gente continua respirando a Serie A ainda. Sem o Hélito expulso, que alternativa você treinou hoje aqui? O Hélito está suspenso pela expulsão lá e tem a opção do Felipe e o Romário. Mas eu devo iniciar amanhã, eu devo definir no coletivo com o Felipe. É um jogador que também teve as suas oportunidades, já vinha jogando na equipe. E o Romário a gente fica de opção ali também, que é um jogador que tem muita velocidade também. Então a gente ganha um pouco na velocidade, perde um pouquinho na parte tática, mas ganha na velocidade com o Felipe ali dentro da equipe, buscando esse objetivo nosso que é a vitória. Esse time do América ainda briga pela permanência na divisão de acesso, é um adversário perigoso? É, sempre foi. Na América sempre é difícil jogar contra o América. Conheço vários jogadores que estão na América lá, então a gente tem que ter muito respeito, mas com certeza dentro de casa a gente tem que tomar a iniciativa do jogo, ter inteligência para buscar essa vitória. Como é que é jogar, ter que vencer, mas mesmo vencendo tem que esperar a última rodada? É, tem que fazer a nossa parte, né? O objetivo nosso é vencer o jogo, né? Ganhar e se Deus tivesse o resultado, nos ajudar lá do Goianese, a gente esperar a última rodada aí para torcer para o América, posso também, pelo menos, empatar com o Goianese, que a gente esteja na Série A. Mas primeiro, o mais importante é a gente fazer a nossa parte no domingo, contar com o nosso torcedor para vir nos apoiar, que a gente consiga essa vitória. O torcedor acompanhou vocês até nos jogos fora, a tendência, a lógica é que eles vêm aqui nesse jogo, até porque é o último jogo do time. É, é importante, né? O torcedor sempre nos ajudou, nos apoiou, né? Fez a diferença nos jogos em casa e fora de casa, então esperamos que no domingo eles comparem, se nos ajudem aí para a gente buscar essa vitória. E o que você acha que o time pode melhorar para esse último jogo, que você acredita que ainda é uma falha ainda, uma deficiência na equipe? Alguma coisa tem que ser melhorada? Eu acho que a equipe está bem na crescente boa, tiramos o segundo tempo de Catalão, que infelizmente recuou bastante, né? Mas nós tivemos as duas melhores chances do jogo, né? Melhorou um pouquinho nessa parte da finalização, né? A gente tem que ser mais decisivo, né? Que está criando e não está definindo. Então esperamos que nos jogos em casa aqui a gente consiga essa vitória aí, e com uma tranquilidade, e se Deus quiser a gente possa ser premiado, e também com os resultados do Goianesa. O preparador físico da Jotaiense conhece o América de Morrinhos e espera um grande jogo no domingo. Sim, eu trabalhei lá no começo do ano e conheço o elenco, todo o elenco do América. É uma grande equipe, tem bons jogadores, está na zona de rebaixamento, só que não merece estar naquele lugar. E tenho certeza que vai ser um grande jogo domingo aqui. Agora eles venceram o Trindade no último jogo, parece que levantou a moral deles. Sim, sim, como eu falei, é uma grande equipe, bons jogadores. Estive no começo do ano lá, nenhum jogo foi fácil, não perdeu nenhum jogo fácil. Algumas coisas extra-campo atrapalham muito os jogadores de lá, mas é uma grande equipe, a gente tem que ter respeito, saber que a gente vai ter que trabalhar a bola bem, ter consciência que é uma equipe que vai vir com tudo. Teve uma grande vitória agora contra o Trindade, grandes jogadores, o Atman, eu, Carlos, o Fagner, então a gente tem o Roger, então a gente tem que ter respeito. Então é uma grande equipe e eu tenho certeza que vai ser um grande jogo. Você chegou a trabalhar com o Lancuna lá ou não? Sim, sim. Eu cheguei e trabalhei com o Daniel Franco, depois eu assumi o time até dois jogos, três jogos como treinador. Na primeira vitória do América eu estava como treinador interino. e depois cheguei a trabalhar com o professor Lancuna, um grande profissional, uma pessoa que eu tenho admiração. Mas eu tive a proposta aqui de Jataiense e estou muito feliz aqui. Agora o time vai ter que ter um pouco de paciência, Jataiense, no começo de jogo, para poder conseguir passar da defesa do América. Eles devem vir um pouco mais fechados, não? Não, eu acredito que o América vai vir para cima. Como eu falei, eu conheço o time deles, acho que não vai jogar atrás, vai jogar para cima. Todos os jogos que eu vi ele jogando para cima. E eu tenho certeza que a gente vai ter que ter poste de bola, a gente vai ter que ter paciência, né? E trabalhar forte, né? Acho que a gente tem tudo para fazer um grande jogo, mas sabendo que vai ser um adversário difícil, a gente tem que entrar com cautela também. E sabendo que a gente precisa do resultado, eles também precisam do resultado. Então isso faz com que seja um grande jogo. O Nick está suspenso, é um desfoque grande deles? É o capitão do time. Grande jogador, o Nick, excelente jogador. Alguém que faz a diferença, né? E vai fazer falta. Mas lá tem grandes jogadores e eu acho que vai ser um grande jogo.